Nem o tempo apagou da lembrança Porque o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu, foi tudo em vão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Porque o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu Foi tudo em vão Do nosso amor Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Nunca pensei Sofrer por uma paixão Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Descobri que eu não posso Viver sem essa paixão Hoje tentei Hoje tentei te esquecer e sair E vi que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Adormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Descobri que eu não posso Viver sem essa paixão Hoje tentei te esquecer e sair E vi que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Adormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Te encontrei Jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto machado Cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração Agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo o que fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida Vai me abandonar Tudo o que fiz Esqueceu Fiz de não lembrar Pare Pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Te encontrei na tristeza E te vi sorrir Vai Eu não posso lhe impedir 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 E eu não posso lhe impedir Eu não posso lhe impedir Vai, eu não posso impedir Pare, pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se o dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu pintal Minha mulher achou que isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar me abandonou Foi embora pra longe nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Isso foi o meu mal Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade Meu lar foi destruído Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar me abandonou Foi embora pra longe nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Cristiano Neves Cristiano Neves A Paixão Brasil A Paixão Brasil Fiquei surpreso sim Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Veio do paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida você foi pousar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão De norte a sul Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão De norte a sul Cristiano Neves Cristiano Neves A paixão do Brasil Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte a sul Devolveu pra mim seu sorriso Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte a sul 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 Por você na rua Na rua Porque se tudo isso aconteceu A culpa é sua É sua Você não deve estar arrependida Por me deixar Pago um preço alto nesta vida Por te amar Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina o que ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina o que ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Por que você fez isso comigo, amor? Eu gosto tanto de você Por favor, faça isso comigo Vou pedir a Deus que toque no seu coração Agora Agora Quem sabe você volte para mim pedir perdão E chora E chora Bate o desespero em minha volta Ao não te ver Meu Deus Não deixe ela ir embora Senão eu vou morrer Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina o que ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina o que ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher É triste É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher É triste É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Aô! Trenco! 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 Meu coração, só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado, tô fora do jogo Seu amor é pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar Que abre o meu coração Alô, paixão! E pra cantar comigo, Cristiano Neves A paixão do Brasil! Oh, Cleiton Lacerda, essa é linda demais, tamo junto! Lanquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado, tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo e pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor, que seja amor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, com sentimento Com sentimento, com sentimento e paixão Com sentimento e desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir pra mim E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor 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 Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento e desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Oh, Cristiano Neves, cantou bonito demais Mais sucesso pra você Oh, Cleiton Marcelo, é isso aí Só faltou uma pirita e um pé de frango É verdade Não esqueço quando ela me falou Que ia embora Que me amava loucamente Mas aqui Não podia ficar Ela pensou em tudo Só não pensou em mim Quando a gente ama Não age assim Como é que o coração Faz uma confusão Do dia pra noite Mudar de direção Mudar de direção Na contramão De repente Que amor é esse Que partiu e me deixou aqui Que amor é esse Que liga mais pra mim Que amor é esse Que partiu e me deixou aqui Que amor é esse Que não liga mais pra mim Que amor é esse Que não liga mais pra mim Que amor é esse Que não liga mais pra mim Como é que o coração Como é que o coração Faz uma confusão Do dia pra noite Mudar de direção Mudar de direção Mudar de direção Na contramão De repente Mudar de direção Mudar de direção Aозoravas Cl 78 Não liga mais pra mim Uma confusão Que paixão me deixou a ti Que amor a esse Que nem liga mais pra mim Eu tentei tirar você Da minha vida Mas amar como eu te amo Não vou conseguir Já faz tempo que a gente Não se pode nem falar Mas pra que ouvir palavras Quando se fala É um triste olhar E quando eu já estou cansado Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Difícil é te esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração Não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim E quando eu já estou cansado Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Porque é fácil dizer Difícil é te esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração Não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Fui tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma solidão Preciso Ser a dona do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo De tanto amar Preciso 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 Te encontrei Seu rosto machado, cicatrizado da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração Agora você vem dizer que vai embora Dizendo que tudo que fiz, nada valeu Depois que eu te dei, minha vida vai me abandonar Tudo que fiz, esqueceu, fiz de não lembrar Pare, pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso lhe impedir Pare, pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso lhe impedir Pare, pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso lhe impedir Vai, eu não posso lhe impedir Aô, trem, 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 Cleiton Lacerda Pros corações apaixonados Cleiton Lacerda, essa é a pegada Tranque a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor é pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar Que abre o meu coração Aô, paixão! E pra cantar comigo Cristiano Neves A paixão do Brasil Oh, Cleiton Lacerda Essa é linda demais Tamo junto! Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo E pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Seu amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Oh, Cristiano Neves, cantou bonito demais Mais sucesso pra você Oh, Cleiton Marcel, é isso aí Só faltou uma pirita e um pé de frango É verdade Cristiano Neves, a paixão Brasil Nunca pensei que esse amor Tivesse tão forte assim Da forma que começou Fiquei surpreso sim Mas foi o seu jeito E tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Veio do paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida você foi pousar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte a sul Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte a sul Cristiano Neves Cristiano Neves A paixão do Brasil Borboleta azul Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim seu sorriso, borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte a sul Devolveu pra mim seu sorriso, borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte a sul Vou carregar essa paixão de norte a sul Vou carregar essa paixão de norte a sul Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Suportador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Que será a dama do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Sou portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade De ser a dona do meu coração E ser a dona do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim 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 Amei alguém que não gostou de mim Eu amo Eu amo Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade